Sereis minhas testemunhas é o tema do curso de formação missionária que aconteceu de 23 a 24 de setembro em Jerusalém, na Casa das Missionárias Combonianas, organizado pelas Pontifícias Obras Missionárias. Dois dias de reflexão, oração, diálogo, testemunha e silêncio, guiados pelas intervenções dos representantes de várias instituições da Terra Santa, ligadas às Pontifícias Obras Missionárias. Faz parte de um caminho empreendido desde 2014, um caminho de colaboração com as Pontifícias Obras Missionárias. A intenção é ajudar a Igreja a formar líderes que tenham um horizonte mais amplo da missão da Igreja. Sereis minhas testemunhas é também o título da mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões de 2022. Os três pontos dos quais fala o Papa dizem respeito ao fato de sermos testemunhas de Jesus. Hoje vivemos em um mundo com uma população de oito bilhões de pessoas, das quais um bilhão e meio são cristãos. Há muitos que ainda não conhecem a Boa Nova, por isso precisamos anunciar. Padre Bernardi, reitor do Seminário Latino de Bejala, falou do modo de comunicar de Jesus e da necessidade de que a Igreja também se comunique de forma eficaz. Acredito que esses dois aspectos sejam muito importantes na vida de um missionário, de uma pessoa que queira anunciar Jesus Cristo, falar com eficácia com as pessoas que estamos servindo, dar a conhecer o trabalho que estamos fazendo. Buscamos destacar os atributos de Deus que Jesus Cristo revelou através da Bíblia e que são principalmente dois. O primeiro é a humildade, que é a apertura ao outro e a descoberta de sua presença ao nosso lado. A segunda é a renovação da confiança em Deus e no homem, confiança na pessoa como ela é, apesar dos desafios que está passando. Somos tão diferentes como cristãos, mas unidos na mesma Igreja e isso é um sinal de que nessa complicada situação política podemos mostrar ao mundo que nos amamos como irmãos, que somos uma única Igreja. Não importa se oramos em árabe, hebraico ou outras línguas, isso poderia ser uma parte da nossa missão nesse mundo para mostrar nosso amor, assim como nos tempos antigos. Olha como eles se amam, diziam dos primeiros cristãos. Durante o encontro, algumas missionárias de diferentes origens sociais e culturais contaram sobre sua experiência e como entenderam a vontade de Deus em suas vidas. Descobri que tenho habilidades que antes achava que não tinha. Fui para a Índia depois dos meus estudos e vi a verdadeira injustiça. Compreendi que por trás de todas essas situações, Deus estava me chamando. Eu sou a irmã Sara, sou originária do Iraque. Atualmente, sirvo em Belém e estudo na Universidade de Belém, na Faculdade de Educação. Fazemos um trabalho muito bonito na escola. Nos reunimos todos os dias com as alunas para aulas e outras atividades que precisam de supervisão e assistência.